Cidades da região se recuperam das chuvas, principal ponte de Tatuí começa a ser substituída. Moradores de Itu reclamam por falta de abastecimento de água, mesmo após inauguração de adutora. E você vai ver a expectativa do comércio para o carnaval deste ano. Essas e outras notícias você confere hoje, 24 de janeiro de 2017, no Noticidade. Olá, boa noite. Depois de vários dias de chuva e muitos estragos na região, algumas cidades começam a se recuperar dos transtornos. Nós mostramos aqui no Noticidade a situação de Tatuí. Seis das sete pontes da cidade foram interditadas. Hoje, uma das principais delas começou a ser substituída. O ruído não deixa dúvida. Há obras no bairro Jardim Paulista, em Tatuí. A ponte da principal via de acesso à região corre o risco de desabar por causa da falta de manutenção e o excesso de chuva dos últimos dias. Por isso, o local foi isolado e a prefeitura agora está construindo uma ponte de madeira provisória. A ponte de madeira a gente está construindo como a gente constrói para o pessoal no rural. É o mesmo sistema de rural. E essa ponte, o pessoal tem que cortar as madeiras primeiro, como tem as madeiras aí sendo colocadas já. E tem o pessoal tirando mais madeira no mato. Assim que a gente tiver todas as madeiras prontas aqui, a gente acredita aí o mais rápido possível, se o tempo ajudar, não corre a chuva também, para a gente poder, de 20 dias, mais ou menos, 25 dias, vai estar pronta essa ponte aqui no lugar. Apesar de o acesso principal estar interditado por causa do risco de desabamento, alguns moradores ainda caminham pelo local e nem imaginam o perigo que correm. Pode desabar isso aqui. O problema com o acesso também dificulta a vida dos motoristas. Agora a gente tem que dar a volta lá no final do bairro para poder sair qualquer correria que a gente fazia em dois minutos, assim, a gente precisa de dez. Atrapalha, é o acesso principal aqui do bairro, né? Então, de ter que dar a volta pelo Bosco do Junqueira atrapalha bastante. Apesar do início da construção, ainda não há data para a demolição e também retirada desta ponte, e muito menos para o início das obras, que vão substituir permanentemente o principal acesso ao bairro. Além dessa ponte, outras também ficaram comprometidas por causa da chuva. A do Marapé, por exemplo, caiu em março de 2016. A do Junqueira foi mais recente e desabou no início de janeiro. Contra tempos que a nova gestão não esperava enfrentar de imediato. Entrou no estado de emergência, que é para ser o estado... já deu o estado de emergência para a gente. E o mais rápido que a gente puder construir, a gente vai construir essas pontes. Tá certo. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, a gente vai ver, né? Se o tempo vai ajudar aí na recuperação dessas cidades que foram afetadas pelas chuvas da semana passada. Quatro pessoas ficaram feridas nesta terça-feira, após um incêndio atingir um mercado no centro de Ibiúna. Segundo a Guarda Municipal, eles perceberam a fumaça saindo da padaria do estabelecimento e foram ajudar funcionários a conter o fogo. A equipe do resgate e SAMU prestaram socorros aos funcionários feridos, que foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. E a Guarda Civil Municipal de Sorocaba apreendeu hoje um adolescente suspeito de ter praticado vandalismo contra a Escola Municipal Basílio da Costa, no Parque Paineiras. Segundo a GCM, o menor foi localizado na casa dele após uma denúncia. Em depoimento, ele confessou que havia invadido a escola para pichar os muros e as paredes, mas que não seria o autor do incêndio deste fim de semana que atingiu a escola. Ele e a mãe foram conduzidos à Delegacia de Infância e Juventude. A polícia procurou os suspeitos de terem furtado uma escola no bairro Santa Tereza, em Itu. O crime aconteceu nesta madrugada e foi descoberto após uma funcionária notar que uma das portas da instituição estava arrombada. Durante a ação, notebooks foram levados. O caso agora é investigado. A seguir, moradores de Itu reclamam por falta constante de água. Os detalhes em instantes. Foram concluídos os laudos do IML e do Instituto de Criminalística que investigam a morte do homem de 35 anos que caiu enquanto praticava bungee jumping em Mairinque em dezembro do ano passado. De acordo com a delegada que investiga o caso, os laudos confirmaram que os equipamentos usados pela vítima no dia do salto estava com problemas técnicos. Os instrutores e o dono da empresa devem ser ouvidos novamente nos próximos dias. Em Votorantim, um carro forte carregado com dinheiro se envolveu em um acidente nesta segunda-feira. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, caiu em uma ribanceira e tombou. Um agente ficou preso dentro do veículo e precisou de ajuda do corpo de bombeiros para sair. Ele foi encaminhado ao conjunto hospitalar de Sorocaba com ferimentos leves. Três seguranças que também estavam no carro não se machucaram. Um idoso de 75 anos morreu hoje após ser atropelado por uma moto no Parque São Bento, em Sorocaba. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Segundo a polícia, a vítima foi encaminhada pelo SAMU ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. O motoqueiro, que parou para prestar socorro, foi ouvido e liberado. O caso agora é investigado. Moradores de Ito vêm sofrendo constantemente com a falta de água em algumas regiões da cidade. Uma adutora chegou a ser inaugurada na tentativa de resolver o problema, que, segundo alguns moradores, continua. Toda vez que a dona Maria repete esse gesto, fica a dúvida. Será que vai sair água? É, dessa vez saiu, mas não é sempre assim. Geralmente, eles cortam. Aí só vem de madrugada. De madrugada, eu escuto minha caixa enchendo. Daí, né, então, com a caixa a gente vai coisando. Vai ter encurtado, sim. O temor é porque ela é moradora de Ito, cidade que há mais ou menos três anos viveu o maior racionamento da história. A estiagem praticamente secou os mananciais. Os moradores enfrentaram desabastecimento e rodízio de água. A dona Maria lembra muito bem de tudo isso. Não tinha água para tomar banho, não tinha água para nada. Tinha dinheiro que não tinha água mesmo para nada. Na época, a prefeitura cobrou da concessionária responsável pelo abastecimento a construção de uma adutora. A obra custou 20 milhões de reais e foi entregue em junho do ano passado, com um ano e meio de atraso. Por conta dos problemas, a prefeitura decretou intervenção no serviço de água e esgoto. Mesmo assim, a situação do abastecimento em Itu parece estar longe de ser solucionada. Na casa da Janaína, por exemplo. É impossível viver sem esse dispositivo aí, que virou peça de decoração, nos imóveis da Vila Fragnani. Um filtro de água. Tem que ter o filtro, porque a água vem com muita cor de barro. Se a gente lava uma roupa branca, mancha. Se você vai escovar o dente na pia, como é que vai escovar o dente com uma água cor de barro? Ninguém não tem condições. E a população resolvendo o problema. Nós entramos em contato com a prefeitura de Itu e fomos informados que uma das primeiras medidas da atual gestão foi a criação da Companhia Ituana de Saneamento, administrada pela prefeitura. Em fevereiro, ela estará em funcionamento. O contrato com a empresa concessionária, que era emergencial, vai ser revogado. Sobre a captação no Mombassa, a atual administração informa que apenas 11 dos 22 quilômetros de tubulação foram concluídos pela gestão passada. E, além disso, apresentam problemas na parte elétrica. A prefeitura diz ainda que faz o possível para reverter a situação o mais rápido possível. A seguir, tempo de espera dos trens da linha 7 Rubi, que liga Jundiaí a São Paulo, aumenta por causa de um deslizamento de terra. Os detalhes em instantes.